Olá, eu sou a Letéia Negrão. Sejam bem-vindos ao nosso programa. Nos próximos minutos você vai conhecer um método revolucionário para aprender inglês. Um método prático e fácil, diferente de qualquer escola ou metodologia existente no mercado. Estamos aqui com o professor Robert Abraham, um poliglota, autor de mais de 100 obras, entre elas, uma das mais vendidas, o Power Memory para exames. Ele também é inventor deste incrível método chamado Speed English, que é um sucesso internacional e não apenas no Brasil. Robert, você desenvolveu seu método como professor de inglês em uma escola conceituada do Brasil. O que aconteceu que te levou a deixar essa escola? Olha, quando eu comecei no Brasil, anos atrás, eu estava ensinando, dando aulas para muitos executivos. E naquela época eu percebi que simplesmente os métodos tradicionais não funcionavam. Levou muito tempo para aprender, as aulas eram muito chatas. Eu tentei animar as aulas, mas não deu certo. Então eu falei, olha, deve ter, deveria ter outro método que é muito mais divertido, muito mais fácil e, sobretudo, muito mais rápido. Você sabia até que 80% das pessoas que estudam inglês durante 5 anos não conseguem falar inglês fluente? Nossa, Robert, então é por isso que eu conheço várias pessoas que estudaram anos em escolas conceituadas e hoje em dia não falam mais nada de inglês. Eu estava conversando com meu filho de 3 anos naquela época e ele conversava comigo em inglês fluente. Então eu estava pensando, meu filho não sabe nada de gramática, não sabe o que é adjetivo, não sabe o que é verbo, não sabe nada. E mesmo assim ele conversava fluente comigo. Então eu pensava, por que não aplicar essa ideia de aprendizagem de criança para os adultos? E assim nasceu o conceito de speedy English. Você quer dizer, então, que só o fato de eu ouvir ou imitar uma pessoa eu consigo aprender inglês? Não, não estou falando isso. Os fatos falam isso. Por exemplo, vai responder essa pergunta para a minha LTA. O que 80 milhões de crianças chineses entre 2 a 3 anos na China conseguem fazer melhor de qualquer outro brasileiro? Falar chinês? Exatamente. E crianças francesas falam francês. E crianças americanas falam inglês. E assim no mundo inteiro. Mas por que elas conseguem assim aprender tão rápido? De fato, uma pesquisa recente demonstrou que crianças têm muito mais facilidade de aprender idiomas do que os adultos. E não só isso. Eles conseguem aprender até vários idiomas simultaneamente. Robert, você desenvolveu seu método para ensinar inglês e hoje muitas escolas já estão utilizando essas técnicas. Qual que é a diferença do seu método para uma escola convencional? Speed English é o único curso na caixa, entre aspas, onde você tem todos os recursos de usar técnicas de memorização naturais. Ou seja, quando eu falo naturais, eu quero dizer que nós simulamos o processo que uma criança aprende um novo idioma. O resultado disso foi que, de fato, o Speed English é o único curso no mercado, o único no mercado que consegue ensinar entre 60 a 100 palavras de inglês em apenas uma hora. Então, é o único curso na caixa, com todos os recursos, onde você pode aplicar, onde tem vários módulos de imersão total. O próximo é o único curso na caixa, onde você tem também interpretação de novelas, audionovelas. Robert, por falta de tempo, seria impossível explicar todas essas vantagens. Mas me dá um exemplo. Como que você consegue ensinar 100 palavras por hora? Até decorar é muito chato. O que fazemos no Speed English, você vai aprender a memorizar palavras. As técnicas que usamos são chamadas de técnica de ponte mental, técnica fonética de ponte mental, onde nós vinculamos a som da palavra com o seu sentido no inglês. O resultado é que uma pessoa pode aprender realmente muito mais rápido. Para você ter uma ideia, nós não fizemos isso apenas com 6 palavras, fizemos isso com milhares de palavras. Já demos o truque para memorizar cada palavra. Quando a pessoa faz, usualmente, faz as lições do Speed English, ele fala, caramba, eu não posso esperar para ver que técnica maluca Robert usou para memorizar a próxima lição. O que nós fizemos no Speed English? Pegamos as palavras mais frequentes, não qualquer palavra, as palavras mais frequentes, e ensinamos um processo de memorização para cada palavra. Não apenas por poucas palavras, mas centenas, até milhares de palavras. O resultado é que uma pessoa pode pegar um grupo de cem palavras e memorizar essas palavras em apenas uma hora. Uma coisa que é inigualável no mercado. Parece tão fácil que até uma criança pode fazer. Isso que eu disse antes, que nós simulamos o processo como crianças aprendem idiomas. Legal, me conte agora sobre as novelas. Como você resolveu usar novelas para isso? Uma história interessante. Quando eu era criança, eu vi um tio meu que falava 11 idiomas. Tinha uma família, membros da minha família em todo o mundo. Ele me contou que ele aprendeu idioma, aprendeu inglês, só assistindo filmes. Ele simplesmente assistiu o mesmo filme, vez após vez, após vez. E cada vez que ele assistiu um filme, cada vez que ele assistiu o mesmo filme, ele saiu sabendo mais inglês. Então, eu pensei, se eu poder aplicar, poder juntar essa ideia, transferir isso para a aprendizagem de inglês, isso pode ser interessante, porque as pessoas podem aprender inglês, mas de uma forma muito mais eficiente, através de usar o script. Ele não usou o script, mas nós vamos usar o script. Outra coisa que me fascinou, quando eu era criança, escutava muito para novelas sonoras, aquelas novelas de rádio, onde você tem muitos efeitos sonoros e você tem que usar a sua imaginação para ver, para imaginar o que está acontecendo. Então, usar esses efeitos sonoros, esses efeitos sonoros fizeram com que eu imaginei a cena inteira na minha cabeça. Robert, na verdade, as novelas são histórias super empolgantes, não são? Isso que eu falei para os senhores, nós imitamos o processo que as crianças aprendem em idiomas. Crianças gostam de histórias, não gostam? Por que todo mundo adora histórias? Não, apenas crianças adoram histórias, sabe quem adora histórias? Os adultos. Esse é o motivo porque bilhões de dólares são gastos todos os anos nas indústrias dos filmes. Porque todo mundo adora histórias contadas em filmes. Exatamente. Então, combinando scripts de novelas com a interpretação dos scripts, faz com que o aluno lembre muito mais. Vamos ver um exemplo de alunos ensaiando um script. Robert, é impressionante. Desse jeito, qualquer um vai aprender mais rápido mesmo. O que nós fizemos no Speed English, testamos o método e descobrimos que... Fizemos isso com muitos alunos. E descobrimos que o desempenho dos alunos usando o Speed English chegou a 6 a 11 vezes mais rápido do que métodos de estudo tradicional. Então, se uma criança sem método, sem professor, sem gramática, sem verbo, sem compromisso pode aprender em 24 a 36 meses, não é nenhum absurdo de presumir que um adulto motivado com técnicas super avançadas pode aprender muito mais rápido. Eu achei muito interessante esse método, porque quando você está ensaiando, é mais fácil você lembrar das palavras e facilita o entendimento para as pessoas que estão ensaiando. Eu achei muito bom. Esse método realmente é muito bom. O que você aprende em uma aula, você leva 5 ou 6, você vai aprender o método comum, que é a divulgação de table, né? Que é o método mais chato, mais desgastante. E o método de ensino é excelente. A aprendizagem por novela eu reconciliaria para todo mundo. Esse método é muito mais dinâmico, muito melhor. Ok, Robert, então o seu curso funciona para todos os níveis? Ele funciona para todos os níveis, desde novato até avançado. Ele é muito rico com vocabulário super rico, com mais de 60 mil palavras, milhares de expressões idiomáticas, 10 novelas sonoras. Eu coloquei nesse curso muitos recursos e também as técnicas de super learning do Dr. Lozanov, que fazem com que o aluno aprenda também, através da aprendizagem passiva, super rápido. Mas milhões de pessoas passam anos tentando falar inglês sem sucesso. Como o seu curso pode ajudar essa imensa multidão? Olha, tem muitos alunos que tentaram aprender inglês durante anos e gastaram muito dinheiro. Não conseguiram. Se este é o caso, se uma pessoa quer aprender inglês do nada, que não sabe nenhuma palavra de inglês e quer começar do nada, ou se uma pessoa já conhece, tem uma noção de inglês e quer iniciar a aprender inglês, falar fluentemente, ele pode fazer isso em uma fracção do tempo que isso levou para ele no passado. Não apenas ele pode aproveitar, mas a família toda pode aproveitar do mesmo curso. Entendi. Robert, mas para uma pessoa aprender o inglês, ele precisa só do Speed English? Ele não precisa de nenhum outro livro didático, de gramática? Olha, no Speed English colocamos todas as... Tudo o que você precisa para aprender o idioma está dentro do curso do Speed English. Claro, se você quer outras fontes, você pode aproveitar outras fontes, mas já colocamos muitos recursos dentro desse curso que fazem o suficiente para aprender este idioma. Então, sendo o melhor, o mais rápido, o mais divertido e com toda essa economia de tempo, o Speed English deve ser um curso muito caro. Esta é a parte mais importante, Alateia. Este que me trouxe de novo na televisão, para relançamento de cursos Speed English, porque desta vez, por um investimento pequeno, qualquer pessoa, nenhuma pessoa pode ter a desculpa para não falar inglês, porque tudo o que a pessoa precisa já está concentrado em um único kit, onde ela e a família toda podem economizar dinheiro, aprender inglês com diversão, aventura. É, sobretudo, uma rapidez inigualável. Agora, se você está em casa e você tentou aprender inglês, todos esses anos, você não conseguiu, esta é a sua chance para aprender inglês. Gente, vocês já sabem o que fazer, né? Speed English é o jeito mais fácil de aprender inglês.